A internet inteira se uniu em volta de um mistério, afinal, do que se trata o jogo Abandoned? Será um jogo do Kojima? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e eu não sei bem direito como levar este vídeo, porque vai ser bem complicado dada a quantidade de informações. Sim, aqui é a Lepi... O que é isso? O que é isso? Sim, cara, um mistério grande está no ar, e sim, vamos... Vamos lá. Que maluquice, meu... Enfim, vamos lá, né? Vamos entrar nessa viagem aí. Isso aí. A gente está gravando isso daqui no dia 17, talvez saia hoje mesmo. Um dia depois da internet ter se unido aí em busca de informações, eu tenho que agradecer aqui ao perfil Sonista Forbidden West, que mandou aí muitas, muitas informações e estava tudo espalhado por todos os lugares. Mesmo assim, vai ser bem complicado de trazer tudo aqui, mas vai ser divertido, eu tenho certeza. A gente acabou de fazer, inclusive, a apresentação aqui do Xbox Game Showcase Extended, que também vai estar no canal, fiquem ligados aí para poder acompanhar tudo, foi um dia bem cheio. Mas vamos lá, tudo começou, ou recomeçou, porque no passado uma galera já tentava apontar que Abandoned este jogo, que tem esse trailer aqui que vocês estão vendo agora, ele era algo de Kojima, ou algo relacionado a Silent Hill, algo assim, só que esse trailer, ele não mostra tanta qualidade. E aí começaram ainda mais evidências ou coisas do gênero, quando o perfil oficial da Blue Box, que é o estúdio que vai desenvolver esse jogo, postou isso aqui que vocês estão vendo. E agora, a partir de agora, a gente vai ficar nessa tela aqui. Eles postaram isso daqui. Adivinha o nome? Abandoned é igual a... Primeira letra S, última letra L. Revelação muito em breve, Playstation 5 exclusivo, eu até coloquei aqui, o quê? E aí, depois, eles postaram um pedido de desculpas, falando assim, nós queremos deixar as coisas esclarecidas, não temos relações com Konami, Silent Hill é propriedade da Konami, não temos qualquer relação com Kojima, nunca foi nossa intenção provocar o nome como Silent Hill, nunca foi, nunca foi. Nós, sinceramente, pedimos desculpas por isso. Tá. Isso, pra mim, até o presente momento, calma aí, parece uma trollagem. É o que eu pensava também. Os caras fizeram aquilo propositadamente, né, e falaram assim, mano, vai todo mundo pensar que é Silent Hill, então a gente vai surfar nessa onda aí, que nós mesmo, tipo, não é o mar. Sabe aqueles parques do Gugu, que os caras fazem a onda? Então, eles estão fazendo uma onda. Mas é aí, continua agora. Então, a gente tem que daí lembrar de uma parada, eu tô tentando encaixar as coisas aqui, porque é muita coisa, é muita coisa. Mas aí a gente tem que lembrar disso aqui, ó. No passado, o nosso querido Kojima, ele, ao criar o Metal Gear Solid Phantom Pain, ele tava mostrando mais do projeto, com umas coisas meio aleatórias, através de um perfil chamado Mob Dick Studios, onde eles colocaram aqui, ó, nosso novo jogo, Phantom Pain, é muito original. Nós não entendemos o porquê que vocês estão comparando ele com o Metal Gear. Metal Gear, por acaso... Porque Metal Gear, por acaso, tem baleias voadoras pegando fogo? Não. Então, na revelação do Metal Gear Solid Phantom Pain, ele fez essa brincadeira com um estúdio diferente. E aí, depois, ficamos sabendo que o Phantom Pain era o novo jogo. Isso daí atiça um pouco mais sua curiosidade, Alip Temps? Um pouco, um pouco. Assim, eu não lembrava disso, você trouxe isso aí à tona hoje, né, um pouquinho antes. Eu falei, ah, mas e daí? Tipo, mas falando assim, olha, nós não temos santa a ver. Você começa a falar, ei, será que ele tá repetindo a mesma coisa? É, começa a ficar diferente. Cara, tem um monte de coisa aqui, cara, vamos lá. Vamos lá. É aí que faz as paradas ficarem divertidas. Abandoned, developer forced to deny Kojima collab. Eles foram forçados a negar o collab que tava rolando com Kojima e os rumores. Olha esta imagem, olha esta imagem. Sim. Aqui também temos, né, Kojima, ele também nega o envolvimento com o Phantom Pain. Lá no passado. Só que daí, voltando pra essa imagem aqui, ó, voltando pra essa imagem aqui, eu só vou mudar de tela, porque eu não quero que a galera veja minhas conversas no Twitter, porque são todas confidenciais. Nós tivemos aqui o Kojima, você lembra da imagem que eu falei, né? Pra você lembrar, o Kojima postou esta imagem no Twitter, no Instagram, há um ano atrás. Assim, do nada. Tá. Agosto de 2020. Tá. Certo? Isso atista um pouco mais, sua curiosidade? Um pouco, um pouco. Um pouco? Tá, tá bom. Mais? Tem mais? Eu falei que tem um monte de mais. Eu não sei o que tem aqui, vamos ver, vamos procurar. Vamos procurar aqui, ó. Eu não sei, eu tô apertando as coisas aqui sem ter visto tudo. O desenvolvedor Blue Box Game Studios desenvolveu alguns jogos para celular, que teve cinco downloads. Isso é o que eu me lembro agora, que o pessoal falou. Ou uma coisa assim. Teve poucos downloads. O Tale of the Six Worlds, isso aqui. The Whisperer of Paranormal, alguma coisa. E The Whisperer of Paranormal. Isso aqui, ó, é igualzinho a parada do Death Stranding. Death Stranding, cara. É igualzinho a parada do Death Stranding. A gente talvez tenha aqui na imagem, não sei se a gente trouxe aqui. Você procurou esses jogos aí? Não, os meninos me mandaram tudo isso aqui. Me mandaram tudo isso aqui. Deixa eu ver se isso é real. Como é que é real? É real. Tu jogou aí, volta lá rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se tá mais lá no... É, mas vamos ver. Lá na Play Studios, né? Eu perdi aqui. Aqui. The Whisperer of Paranor. Aí deve ter alguma outra coisa. The Whisperer? The Whisperer, aham. A Paranor, deve ser a Paranormal, alguma coisa, tá ligado? Paranormal. Eu vou colocar Paranormal aqui. Só que, ainda dentro disso tudo, a galera tá dizendo que o logotipo da Blue Box, que a gente pode ver aqui, ó. O logotipo da Blue Box seria uma referência. Você consegue fazer uma... Olhando esse logotipo que tá na tela, você consegue fazer uma ligação com o do PlayStation Studios? Se você forçar muito, o logotipo parece um pouco. É, a galera diz que eles estão fazendo uma referência Blue Box à caixa azul, já que a PlayStation tem a cor azul. Tá. E quando começa a aparecer o PlayStation Studios, tem uma luz que reflete de fora para cima do logotipo, que é azul, e aí eles teriam pego o logotipo deste negócio. Só que ainda vai além. Aí é o momento que eu troco de tela aqui. Vai além, vai além, vai além, porque não pode parar por aí, né? Tem que ter mais. Claro, claro. O diretor do jogo, ele tem o nome de... deixa eu pegar o nome aqui do diretor do jogo. Ah, isso aí eu vi. Isso é muito louco. Puta, isso é bizarro. Que é o Hassan. É o Hassan Karaman. A galera pegou para traduzir o nome dele. E traduzindo o nome do Hassan, Karaman, o nome Karaman vem do turco, que tem traduzindo do japonês, o japonês para o turco, o turco para o japonês, daí deu. E parece que o Hassan também, parece que o Hassan é da Kojima, não lembro mais agora. Não é possível, mano. Não, você tem que fazer isso ao vivo, cara. Tem que fazer isso ao vivo, vamos lá então. Vamos no Translate. Vamos no Translate. Vamos fazer aqui o Hassan. Deixa eu ver aqui se eu pego no trailer o nome dele aqui, que deve ter no final. Qual que é? É turco? É turco. Ixi, peraí então. Turco. Como é que escreve Hassan? Como é que escreve Hassan? H-A-S-S-A-N? É, eu vou ver já, vou ver já. Cadê o japonês aí? É em ordem alfabética ali, ó. Tá burro. É em ordem alfabética. Japonês para o turco. Para o turco. Eu vou pôr em Deus Kojima. Eu vou pôr em Deus Kojima. No turco deu em Deus Kojima. E agora? E agora? Vamos inverter. Vamos pôr o Hassan. É, vai dar uns ideogramas, é verdade. Não faz sentido. Eu teria que pegar o nome do Hideo Kojima japonês, tá ligado? Então não foi o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui para a minha tela para eu ver como é que os caras fizeram aqui. Eles colocaram o nome do Hideo Kojima no ideograma. Então peraí, deixa eu pegar aqui. O Hideo Kojima também, turco aqui. É verdade, é verdade. Mas aí eu não sei o que a galera fez. Eu não sei. Agora para a gente aqui deu furado, hein? Deu furado essa tradução aí do turco. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos pular para a próxima. Essa daí furou. Não, já começa a ficar ruim. Já começa a ficar ruim. A gente tem o nome do cara, que é o Hassan Karaman. E o pessoal encontrou ele na PSN. Os caras encontraram ele na PSN. Lá o nome dele é Sneak Warrior. E eles mostraram que tinha uma imagem dele mesmo. Agora eu não vou lembrar exatamente onde o pessoal colocou isso. Mas o Sneak Warrior seria ele. Diz que ele tem troféus em jogos que não foram lançados. Ele é um desenvolvedor, um perfil verificado da Playstation. E que ele tem aqui a bandeira holandesa. Ele colocou no perfil dele como imagem o perfil da Holanda. O perfil não, a bandeira da Holanda. E aí no último trailer do Death Stranding, a versão que vai sair agora aí. A versão de diretor, né? Tem essa imagem aqui. Consegue ver algo? Mais ou menos. Eu não estou conseguindo ler o que está escrito ali. Não é nada do que está escrito. É, ok, então. Ah, ele perdeu o zoom. É a bandeira da Holanda que está aqui. Ah, tá, é. Tem uma bandeira da Holanda aqui, velho. Que caramba, mano. E aí, e aí, o nome da empresa é Blue Box. Olha para onde os caras foram. Não sou eu que estou dizendo. No trailer do Death Stranding, deixa eu mostrar aqui o trailer do Death Stranding. Agora eu pego 400 de zoom aqui o bagulho. Espera aí. Vamos voltar lá para o trailer do Death Stranding. Vamos fazer uma busca aqui. Death Stranding. Director's Cut. A gente está fazendo tudo ao vivo aqui. Tipo assim, estou gravando o vídeo, mas estamos ao vivo. Tem um momento do trailer onde o Sam está de azul. E ele pula dentro de uma caixa. Blue Box. Ah, não. Blue Box. É o que a galera está dizendo na internet, cara. Isso aqui pode ser uma referência. Eu não duvido de nada, cara. Será, mano? Mas, tipo... Por que ele não fez a caixa azul, então, cara? Porque o azul é o Sun. Ele não pode dar tão na cara, Leptex. Putz, cara. Olha a bandeira, Leptex. De novo. É, a bandeira... A bandeira é curiosa. Eu não me lembro, cara. Eu, sinceramente, não me lembro. Não me lembro. Dele no jogo, eu não me lembro se tinha alguma coisa de Holanda. Eu não me lembro realmente. Mas, voltando para os indícios que podem não levar a nada. Tem mais ainda. Tem uma porrada de coisa, velho. O bagulho é incrível. O diretor do jogo, o Hassan Karaman... Deixa eu ver aqui. O Hassan Karaman possui 1.238 troféus. Vamos mostrar aqui de novo. O Sneaky Warrior lá. O Sneaky Warrior. Que é o Hassan. Ele está aqui, desenvolvedor da Blue Box. Ele tem 1.238 troféus. Eu não sei como a galera conseguiu lembrar deste trailer de Silent Hill 4. Que tem como nome... Um comercial japonês de TV que tem o nome 1.238 de Silent Hill 4 The Room. Certo. Pois é. Pois é. Vamos ouvir demais. Mas é uma coincidência bem, bem estranha. São várias coincidências bem estranhas. Aí... Aí, aí... A galera está dizendo aqui que quando a Blue Box postou... Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar o tweet deles aqui que eles fizeram isso. Ó. A Blue Box postou... Tipo, assim... É... Sei lá. Obviamente que a Playstation pode ter colaborado. Mas, tipo... O cara editou... O número de troféus dele na PSN. Só porque... Existe o número 1.238 lá num trailer de Silent Hill. Tipo, por que o cara pensaria nisso? É bem... Bem bizarro. Mas... Eu acho que quando se trata de Kojima, se for ele de verdade, a loucura é eterna. Tá ligado? E aí... Never ends. É... E aí eu acho que tudo é válido pra dar essa brincada, assim, tá ligado? Lembrando que o estúdio existe desde... Ah... 2015. E... E... Eles lançaram alguns jogos. Mas... Me parece uma ideia que o pessoal teve que... Ele coincide com a saída do Kojima da... Da Konami. Que foi quando ele lançou o Metal Gear Solid também. Então... Eu não me lembro agora a data e tudo. Eu tô falando tudo que a internet falou, tá ligado? A gente nem teve tanto tempo, assim, de correr atrás de todas as informações. De poder fazer esse levantamento, tá ligado? Inclusive... Você não pode ir pro coletivo e tamo junto nessa viagem aí. Ah, vamos junto na viagem. Vamos junto na viagem. Até porque eu fiquei muito, muito, muito... É... É... Curioso com tudo que tá rolando. E tem mais uma coisa que é muito interessante. É... O pessoal aqui, ó... O pessoal aqui, ó... Tá dizendo que... Essa postagem... Da Blue Box, a que vocês estão vendo agora... Alguns elementos do jogo. Nós vamos ter... Next Gen Graphics. Gráfico de Next Gen. 4K e CSTFS. Não vai ter HUD. Vai ter um... Um... Uma... Realidade cinematográfica de sobrevivência. E Snowflakes of Blood. Segundo a comunidade... E eu não me lembro. Snowflake of Blood... É uma referência a uma música. Do Silent Hill. Pois é. Pois é. Mas como assim... Uma referência a uma música do Silent Hill? É uma referência a uma música do Silent Hill. Eu não lembro qual música. Eu não me lembro. O pessoal mandou dizendo que era uma referência a uma música do Silent Hill. E eles postaram isso ontem. Acho que tem muita intenção no meio disso aí. A gente não tem como ir atrás. Mas a Blue Box... Se ela estiver fazendo isso porque ela quer... Não, não. A galera... Faz parte do delírio coletivo inventar coisas... Pra... Trazer... Mas isso foi postado pela... Snowflakes of Blood foi postado pela Blue Box. Por que que seria uma invenção da galera? Não, não, não. A galera falar que Snowflakes of Blood é uma referência a uma música de Silent Hill. Né? Quem disse isso... Não foi a Blue Box que falou que é uma referência. Foi o game, né? Ó. Eu tô vendo uma coisa que eu tô vendo... Eu não sei se eu vou postar aqui. Tá. Em 2014... A Playstation Europa postou uma parada... Que não tinha muito sentido. Eu vou te mostrar o que é. É uma referência a isso que eles estão falando. O Snowflake of Blood seria esta referência. E o... E o que é isso? O que é isso? A Playstation nunca falou o que é isso. Porque a gente tem esse post em 2014... E não tem nem título direito. Playstation GC. Talvez isso faça parte do projeto que eles estavam em desenvolvimento desde 2014. Não sabemos. Não dá pra ter certeza, tá ligado? É uma caralhada de coisa. A gente já tá 16 minutos aqui... Sabe? Viajando nas ideias. E... Eu já não sei mais o que é verdade e o que não é. Mas vamos aqui pro que o menino mandou pra mim, ó. Vale salientar... O que o sonista Forbidden West mandou. Vale salientar que a Blue Box existe oficialmente desde 2015. Todos os jogos produzidos pelo estúdio são de celular. E não estão disponíveis oficialmente no momento. Apenas por links externos. Mas se pesquisar o gameplay desses jogos, você encontra no YouTube. O estranho dessa empresa é que o diretor Hassan possui apenas dois contatos no Nakedin. Isso levanta muitas perguntas. Como o estúdio independente conseguiu o apoio da Sony? Inclusive o Hassan, ele fez um post dentro do Playstation Blog sobre o Abandoned. Como o estúdio independente conseguiu o apoio da Sony e o orçamento pra fazer um AAA sem nunca ter feito nenhum jogo antes pra console ou PC? Quais são os sete outros estúdios que ajudam a fazer Abandoned? Tem estúdios ajudando mesmo. Citado pela Blue Box, resposta alguém. Por que vivem fazendo menções a Silent Hill em seus tweets? Como o Hassan sem nenhuma experiência conseguiu um post no Playstation Blog? Seria a Blue Box uma empresa de fachada pro Kojima? Ou os delírios coletivos do Twitter sobre um desenvolvedor que gosta de trollar vai acabar com o jogo hateado pela fanbase irritada? Continuando ainda, tem mais um negócio aqui, ó. A Blue Box... Vamos aqui pra tradução, vai. A Blue Box tem como nome no Twitter BB Studios. BB é o nome do BB, do negócio lá do Death Stranding. A companhia foi feita um ano depois que o PT... Mas BB é só Brasil, cara, que a gente chama de BB. BB não é BB. Não, mas BB é o jeito que eles se referenciam às paradas do Death Stranding. Acho que é o nome do BB, não lembro mais, porque a gente jogou há tanto tempo. A companhia foi criada apenas um ano depois do dia que o PT talvez tenha sido cancelado e tudo mais. O único empregado do Estado tem como iniciais HK. E na tradução do arábico é Good Luck, o nome dele. Esquisito. Hassan... Alguma coisa. Karasman. Eles usaram uma imagem de um... De um Barren Hills, de uma... De umas árvores lá no background. O seu website ainda não está construído. A fully flagged studio would have... Um estúdio que totalmente com investimento e tudo mais já teria feito seu próprio site. Death Stranding, o diretor de Death Stranding no teaser, no E41, o personagem, né? Ele está vestido de azul e entra dentro da caixa. The text they use in the Twitter had in the same... O texto que eles usam no Twitter é a mesma fonte do PT. HK Gaming é melhor amigo do Killing, do Jof King. Hassan e tal. É. Ele começou a seguir ele, tipo, desde o começo. O nome Abandoned... Foi o que aconteceu com o PT? Foi abandonado? É, é isso. Ah, legal. Eles fizeram várias coisas indicando o que seria Silent Hill. Se isso não fosse nada relacionado a Silent Hill, os donos da franquia poderiam já estar, tipo, processando os caras ou coisa assim por estar associando a sua IP ao Blue Box, talvez. Talvez não seja nada, mas a Blue Box está registrada na Holanda. O tweet que causou essa controvérsia foi mandado às 3 a.m. na Holanda. O que acontece de ser 10 da manhã em Tóquio. E, tipo, por que os caras postariam às 3 da manhã na Holanda se o estúdio é da Holanda? Para ninguém ver, tá ligado? Se é 10 da manhã em Tóquio, o Kojima está de boa tomando seu café. Em Death Stranding, no teaser da versão do diretor, veja a bandeira atrás dele que mostra a bandeira da Holanda. Cara, assim, por mais que talvez não tenha nada, eu acho que talvez até consiga pegar alguma coisa enquanto a Deptecos está falando aqui, porque tem mais uma pessoa que postou bastante coisa legal, que foi o Deco. Vou tentar encontrar aqui. Por mais que não tenha nada, é uma parada muito curiosa, que se a Blue Box Studios não tem nada na mão, eles estão conseguindo chamar muita atenção para eles. Agora, se eles não tiverem nada bom na mão, vai ser um barulho bizarro, cara. Então, das duas, uma. Ou esse delírio inacreditável, essa viagem lisérgica é verdadeira, e os caras estão repetindo a dose que aconteceu com o Phantom Pain, e talvez numa dose até maior, com esses indícios muito malucos. Tem muita coisa que não faz o menor sentido, que é completamente loucura do pessoal, na minha visão. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci. Tem uma coisa que eu esqueci. Eles anunciaram uma coisa que eu nunca vi acontecendo, que eles vão lançar um aplicativo para o PlayStation, ou seja, você vai poder baixar esse aplicativo como se fosse um jogo, eu imagino, como se fosse uma Netflix, e lá você vai ver trailers e alguma coisa relacionada ao jogo. Tipo, isso não é normal. Isso não é nada normal. Por quê? Porque o jogo não... Que outro jogo? Que outra empresa fez isso de lançar um aplicativo? Você lança um trailer? Você lança uma demonstração? Ah, sei lá, estão inovando aí, sei lá. É, tipo, é muito bizarro, assim. Tem coisas que realmente te fazem pensar, te fazem acreditar que isso pode ter alguma... Sei lá, algum sentido. Mas ainda, eu preciso ver mais. Tem mais? Porque tem muita coisa aí que está na cara, que tem uma forçação de barra muito grande. E tem outros que parecem muito curiosos, né? É, tem outras que você fala, pô, me faz pensar, me faz pensar. Aqui, ó, o Deco foi quem trouxe a imagem do Death Stranding. Ele trouxe outras coisas também. Mas ele foi um dos caras que mais entrou aí na onda, né? Aqui é aquele jogo da Blue Box, e aqui é o Death Stranding, ó. É igual, cara. Isso aí é uma das coisas que mais começa, tipo, de fazer. Falei, caramba, mano. E a gente tem que lembrar que esse jogo da Blue Box foi lançado mais cedo que o Death Stranding, né? Tipo, se é que é um jogo, eu nem sei, mano. Os caras falaram que tem gameplay aí na internet. Mano, eu gosto muito disso. Hã? Quando você mostrou aquela imagem ali, tinha uns 50 downloads ali, não sei se é aquela imagem real também. Ó, aqui a gente tem uma comparação também que o Deco trouxe, que aí fica mais legal até pra gente olhar, né? O PlayStation Studios e o Blue Box Game Studios, eles têm um logo meio que invertido, né? Parece. É. Ele coloca aqui, ó. Abandono é o codinome do projeto. Segundo o BB Studios... Tem toda a letra, tá, pessoal? A gente tá falando. É, e também o formato, né? O jogo nunca foi mostrado pra ninguém e o teaser do YouTube nada tem a ver com o game final. Ainda assim, está sendo financiado pela Sony e tem um suporte de sete estúdios. Um jogo indie? Pô. Briga, gente, ele tá falando aqui. É, isso aí é estranho mesmo, assim, tá? Mas, tipo, será que se fosse mesmo, eles não estariam fazendo um hype de outra maneira? Esse é o verdadeiro jeito certo de fazer hype? Porque se você chega e fala... Aí a gente tem que lembrar do Phantom Pain, cara. Se você tem o Metal Gear Solid na mão, né? Você não vai fazer um hype com o Metal Gear Solid? Eu acho que o Kojima, assim como o nosso querido Ed Boon, ele é um cara que entendeu como funciona a internet, tá ligado? E o hype, a brincadeira faz parte do show. Claro, pode não ser nada. Mas eu tô começando a torcer muito pra que seja, porque isso se torne uma lenda legal, sabe? Porque senão o Blue Box vai morrer. E esses caras realmente forem... Tudo que eles falaram que são holandeses, meio, sei lá, turcos, turco-holandeses, e ter uma empresa independente chama Blue Box e ter... Se esses caras realmente não são o que eles são, eles são geniais pra fazer isso também. São geniais. Ah, sim, se eles não forem nada do Kojima, né? Mas eu não sei, se eles não forem nada, se eles forem... Quer dizer, se eles forem um estúdio que estão tentando chamar atenção, aí eu acho que eles estão chamando atenção pro lado errado, porque o jogo deles pode... Pode não ser nada do que a galera tá esperando. Vai receber um hate incrível, mas você apareceu, né? Porém, eu começo a pensar que tudo leva a crer que é uma grande trollada pro anúncio de algo legal. Tá ligado? Eu acho. Eu tô começando a pensar nesse... Eu talvez queira que isso aconteça. Talvez eu esteja torcendo por dentro. É, porque o SH, tipo, sendo Silent Hill e tal, aí teria que ter a Konami envolvida, né? Eu não sei exatamente até onde que eles possam passar. Ou só um projeto, né? Parecido com o Silent Hill, que talvez eles tenham dado o nome de Sharpened Hill. Screaming Hill, tá ligado? Screaming Hill. Não é Silent Hill, não, não. É, o contrário, né? Screaming Hill. E sei lá, né, mano? É isso, tipo... É. Então, são muitas coisas legais, sabe? O que eu acho é que tá divertido. Eu tava igual você no começo. Ah, mano, esses caras tão loucos. Mas aí eu comecei a ver os Twitters da galera, eu fiquei vendo umas horas lá o pessoal postando, eu voltava lá pro pessoal postando, o Blader Coyote também entrou na onda. E aí eu falei, eu postei no Twitter, eu falei, pô, vocês estão convencendo a gente a gravar um vídeo. E aí a maior reação da galera, pô, grava, 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 porque eles querem ver também o que a gente pensa a respeito. E aí depois virou uma parada tão grande que eu acho que eles chegaram no ápice. Se tiver que ter um anúncio, inclusive eles já falaram, que vai ter algo de abandono, se não me engano, nesse mês ou no começo do próximo. É aí que eu acho que vai ter, que vai ter a girada da chavinha, velho. Se o Kojima não faz parte desse projeto, ou se o Kojima não tem nada a ver com isso, ele vai correr atrás de criar algo parecido pra falar, ah, eu tava assim. Porque... É, seria inteligente. A galera já tá tão, assim, pesadamente, não tanto ainda quanto pode ficar, mas já tem muita gente se movimentando. Então o Kojima vai falar assim, mano, se a galera tá se movimentando, se não existe que nada, é tudo mentira, eu vou ter que fazer, vou ter que criar alguma coisa pra isso ser verdade. Ó, aqui tem mais uma imagem daquela da floresta, que daí a gente consegue mostrar lado a lado, que seria muita coincidência. aqui tá do jogo, né? E aqui tá do Kojima. Pô, mano, tá querendo enganar quem, velho? Aí, volta lá. Não é a mesma imagem. Não é igual. Mas você consegue ver que na imagem do Kojima você tem duas imagens, que talvez se você misturava, ela dá o mesmo tom. Não é a mesma imagem, mas dá o mesmo tom, ó. Então, sim, né? Mas, tipo, não é muita loucura pensar isso. Ou talvez, tipo, é o mesmo lugar, só que, ou em outra estação, né? Tipo, uma tá no primavera e o outro tá no inverno. Ou pegou fogo a outra, sei lá. Eu acho que talvez também uma das coisas que mais chama atenção é o fato desse jogo estar sendo mostrado tanto assim próximo da Playstation, tá como Playstation 5 exclusivo, 5 ou exclusivo. Os caras falam que estão trabalhando com a Sony, que tem dinheiro, e a Sony nunca, né, chegou e falou nada. Ao contrário, e ainda deu espaço pra eles postarem no Playstation Blog. Porque se você pegar aqui, ó, no perfil da Blue Box, um dos posts deles é o post da Playstation Blog. E foi quem que postou? Quem que postou? O Hassan, cara, mano. Cara, pra mim, me deu Kojima Turco. Me deu Kojima Turco. Pra mim, esse teaser que eles criaram foi pra poder mostrar, pra poder deixar a galera em dúvida, porque se eles lançam alguma coisa grande, aí o hype vai pro lado errado. E eu acho que a gente vai ver alguma coisa real, real mesmo, e que tenha relação com... Eu acredito, I'm a believer. Cara, é, seria animal se tudo isso fosse verdade, né? Tipo, essa brincadeira toda, essa brincadeira louca aí tendo realidade. Eu ainda tô um pouco cético. Espero que eles desvendem isso. A galera, é legal que o mais divertido de tudo é você ver o pessoal empenhado em descobrir pequeninos detalhes e tentar fazer links. Os caras são investigadores. Esses caras estão no trampo errado. Eles têm que, sabe, ir pro FBI e tal, porque os caras conseguem, tipo, linkar uns negócios que mesmo que não existe, ou que... Não existe ainda. Quem pensaria, eles conseguem, sabe? Eu acho isso irado. Eu tenho que agradecer vocês que marcaram, que mandaram as coisas pra gente. O sonista Forbidden West, não sei o que é. Eu tô com a camiseta do Xbox hoje gravando coisas da Playstation. Ó, o jogo virou, ó. Então, eu quero muito agradecer vocês que marcam a gente, que trazem informações, porque assim, a gente faz vídeo sem edição, porque não dá mais tempo de editar, a notícia é assim, e a gente tomou essa atitude de gravar as paradas no OBS ao vivasso, assim. Isso, de vocês trazerem essas coisas pra gente, ajuda demais. Esse vídeo já ficou grande, então, né, não é... Seria injusto se eu não usasse o tempo dele pra agradecer vocês que trazem tudo isso pra gente. Tragam mais. Tragam mais. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo também. Até a próxima. Valeu. Termine aí o vídeo com o Sam pulando dentro da caixa Blue Box. Valeu. Tchau.